E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Autor do mais novo pedido de impeachment protocolado na Câmara contra Dilma Rousseff, o jurista Hélio Bicudo foi durante 25 anos um petista de mostruário. Bicudo foi deputado federal pelo PT, foi vice-prefeito de São Paulo na gestão de Marta Suplicy. Na década de 80, Hélio Bicudo chegou a concorrer ao cargo de vice-governador do Estado de São Paulo numa chapa encabeçada por Lula. Nessa época o PT era outro partido, um partido sem dinheiro. Hélio Bicudo e Lula percorriam o Estado pedindo votos em carros emprestados. Hélio Bicudo deixou o PT em 2005, logo depois que estourou o escândalo do Mensalão. Promotor público, cultor da moralidade administrativa, Hélio Bicudo percebeu ali que aquele partido que ele imaginava existir era na verdade a falta de ética que ainda não tinha chegado à chave do cofre. É esse personagem que está pedindo a abertura de processo de impeachment contra Dilma na Câmara dos Deputados. Bicudo sustenta que Dilma cometeu crime de irresponsabilidade. Ele cita a maquiagem feita nas contas públicas para passar a impressão na época da campanha de que as finanças públicas estavam em ordem. Ele cita também a operação Lava Jato, cita a ruinosa compra da refinaria de Passadena, no Texas, numa época em que Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Bicudo cita também os indícios de irregularidade no financiamento da campanha de Dilma Rousseff. Sempre que queria desqualificar o debate sobre impeachment, até aqui o PT dizia que isso era coisa de golpistas. Esse novo pedido protocolado na Câmara pode até não proliferar, mas vai ser muito difícil para o PT qualificar Hélio Bicudo como um golpista. Considerando-se que depois do Mensalão veio o Petrolão, quem olha para trás e vê aquele movimento feito por Lério Bicudo lá atrás, há 10 anos, percebe que o que aconteceu ali foi mais ou menos como se um navio tivesse abandonado os ratos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.